Olá, amiguinhos e amigolas do canal Rádio de Pilha Driver, está no ar mais um vídeo de opinião trazido por eu mesmo, Menino Tanaka, para todos vocês. O tema de hoje envolve questões que com certeza causarão tretas aqui nos comentários, e é a estranha relação do wrestling com as nossas terras tupiniquins. Vamos lá! Esse tema tem sido frequentemente requisitado para mim em tudo quanto é canto, mas eu sempre evito falar por motivo de que é tão óbvio que o pessoal se ofende. Só que para analisarmos a situação, nós temos que fazer uma análise que vai muito além de uma análise do entretenimento esportivo, mas fazer uma análise que envolve a situação socioeconômica e esse tipo de coisa chata que se aprende aí na escola. Muita gente fica pistola quando de repente uma grande empresa não faz uma turnê por aqui, ou quando alguns grandes nomes vêm a preço inacessível para o nosso país, mas será que o problema está nos promotores de eventos ou será que está no nosso país como um todo? Eu publiquei um pequeno comparativo lá no meu Twitter, entre o evento New Year Dash, que é um dos mais importantes para definir o futuro pós-Wrestle Kingdom da NJPW, com o evento da tour da WSW aqui em São Paulo. Para o New Year Dash, os ingressos custavam entre R$ 71 e R$ 257. Para o evento da WSW, os ingressos custavam entre R$ 70 e R$ 300. Aparentemente não há uma diferença tão grande, não é? Prossigamos. O salário mínimo na época estava na casa dos R$ 937, o que você fazendo uma média dá algo em torno de R$ 5,32 por hora trabalhada. Ou seja, para ter acesso à meia entrada mais barata, o trabalhador que recebe um salário mínimo precisa de 12 horas de trabalho, o que já corresponde a mais de um dia de serviço. Isso para assistir ao show de um lugar bem longe. Já no Japão, o salário mínimo gira em torno de R$ 17,70 e R$ 20,60 por hora trabalhada. Eles não têm esse negócio de salário fixo para o mês, mas sim um esquema que é relacionado a horas trabalhadas. Ou seja, com 15 horas de trabalho, um japonês que recebe um salário mínimo conseguirá assistir ao show sem meia entrada lá nas cadeiras mais próximas do ringue. E os estudantes em tese precisam de apenas 5 horas de trabalho dos pais para terem acesso ao show. No Brasil, para você ter acesso às mesmas regalias, falando em localização, o trabalhador que recebe um salário mínimo precisaria de 57 horas de serviço. Isso dá praticamente uma semana e meia de trabalho. Complicado, né? Mas aí você pode vir aqui e me dizer que é óbvio que vai ser mais caro. A empresa tem que trazer os caras, pagar hospedagem e tal. Sim, é claro. Eu não estou em momento nenhum criticando o preço que é estipulado por quem promoveu, mas sim criticando o valor da nossa moeda dentro do nosso próprio mercado. Para a gente ter acesso a algo minimamente mainstream, nós temos que deixar boa parte dos nossos rendimentos com quem organiza este algo. E a julgar pela crise financeira que o nosso país enfrenta, mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é realmente muito complicado a gente querer praticar esse tipo de preço por aqui, mesmo que ele seja justificável. E aí nós chegamos ao grande dilema que eu queria levantar, que é o dilema do promotor brasileiro de wrestling. Atualmente não existe nenhum nome do nosso cenário que seja capaz de chamar para arenas o mesmo que um nome internacional chama. Isso por motivos óbvios. Para expandir o seu produto e a sua marca, o promotor precisa apelar para os nomes internacionais que vão vir para cá cobrando um olho da cara. Consequentemente, eles precisarão cobrar um olho da cara das pessoas para que eles venham assistir ao show. Diante do alto preço, as pessoas aqui do nosso território vão pensar duas vezes antes de ir. O evento vai acabar tendo um público aceitável, mas ainda longe do ideal, e assim o ciclo vai se repetindo. O dilema é realizar um evento com estrelas internacionais e levar prejuízo ao praticar preços acessíveis ou praticar preços que em tese são impraticáveis, receber um pouco de dinheiro, mas não ter nenhum ganho real. Tudo isso deve-se ao fato de que apesar de o wrestling ser tratado como mainstream lá na terra dos lutadores que vêm para cá, aqui o wrestling não é algo mainstream. Aqui as pessoas ainda não enxergam um motivo para pagar por o wrestling. E é por isso que muitas vezes as federações cobram míseros 10 reais aí para dar um apoio para os moleques e o pessoal chia. Por não ser algo tão relevante dentro da nossa cultura ainda, por não ter a exposição que deveria ter perante a mídia, as pessoas tendem a não ter um motivo cabível para dar um apoio ao que é feito aqui no Brasil, apesar de ser um produto razoavelmente aceitável. Qualquer promotor que vise a expansão dentro do nosso território tem que ser maluco. E eu falo maluco assim doido de pedra mesmo. Ele vai ter que investir um dinheiro que ele não vai ver a cor em muitos e muitos anos porque o plano é construir uma casa. Só que a gente só tem um terreno que nem está nivelado ainda. Se não tiver um maluco no estilo do Ted Turner, que financiou a WCW, deu espaço para eles na televisão e fez eles concorrerem diretamente com a WWE, nós viveremos para sempre nessa mesma situação que a gente está agora. Porque aqui é um lugar gigante. O território brasileiro não engloba todo mundo. Apesar de eu e muita gente ter vontade de dar um pouco mais de apoio às nossas federações, é impraticável você sair de um extremo a outro do nosso país com as condições que nós recebemos não somente de estradas, mas as condições monetárias em si. Além do mais, o nosso público por aqui é maioritariamente infantil. E eu não conheço muitos pais que deixam seus filhos fazerem viagens interestaduais de mais de 500 quilômetros, normalmente assim aos 12 anos de idade. É triste, mas é a nossa realidade. Quem eu penso que pode ser de extrema ajuda ou não para a gente, falando em curto prazo, é a WWE. Até eles têm dificuldade para entrar por aqui. Claro que eles vão dar uma de Portugal, vão querer roubar nosso ouro muito em breve, mas eles têm o claro interesse de fazer algo envolvendo os lutadores sul-americanos e eu acho que eles vão querer aprontar por aqui num futuro muito próximo. Então vocês guardem aí minhas palavras. Dar um pouco mais de destaque ao Brasil pode render um pouco mais de atenção. Só que eu vejo a nossa situação bem similar à situação indiana. Eu nunca tive acesso aos dados, mas eu acho que existem pouquíssimas subscrições aqui no nosso país quando se fala de WWE Network. A maioria usa a conta pirateada ou nem usa. E assim continuará sendo enquanto o nosso Brasil for Brasil. Por isso eu acho que uma expansão deles rumo à América do Sul pode ter o mesmo destino das tentativas de impulsionar a WWE Network lá na Índia. Claro que fazer um torneio envolvendo uma galera daqui ajudaria. Só que eu não sei até que ponto as empresas sustentariam esse hype sozinhas. Agora, se a WWE ver que tem gente boa por aqui e praticar aquele esqueminha de Farm League mandando dinheiro, condições para alguma empresa brasileira se desenvolver, aí sim a gente veria ganhos reais dentro do nosso cenário. Mas como o meu amigo Daniel Guimarães disse, tudo tem um custo. Como será que nós conseguiremos arcar com o custo Brasil? E aí amiguinhos e amigolas, deixem seus comentários sobre este tema. O que é que você achou? Deixa sua sugestão para os próximos vídeos de opinião, vídeos de história. Enfim, use aqui a caixa dos comentários para você expressar o que você está pensando, tá bom? Aqui no canal Rádio Gibilha Driver tem vídeo novo toda quinta e todo domingo. Então eu conto com vocês assistindo aqui o vídeo do próximo domingo, que é um vídeo da história da ICW, que vai tratar aí sobre a transformação do TES em uma máquina de destruição dentro da ICW. Você não pode perder, tá certo? Tchau, tchau galera! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!